Conseguiu e depois eu segui a minha vida sozinho. Professor Mesquita? Ah, o pai pra mim, o cara onde me ensinou. Ele me ensinou a jogar futebol. Eu falo nas minhas palestras que dentro do vestiário, todo treinador que eu pego, nenhum deles me ensinou a jogar. Uns me ensinam a posicionar um pouco melhor, outros me ensinam a jogar em grupo, outros me ensinam a ser mais individualista, mas o Mesquita me ensinou a jogar, a ser um jogador, a ser um homem. A me pegar dentro do valão do Tânio Amaro, a me trazer pro mundo. Então, isso aí é um cara que eu tenho muita admiração. É um cara que me ajudou bastante. e eu fico contente de poder ter até hoje ele do meu lado. Então, um cara que me ensinou tudo o que eu sei, um cara que até hoje faz parte do meu convívio familiar. Então, um cara que eu devo tudo a ele, tudo isso que eu consegui através do esforço dele e dos treinamentos que ele me deu, a não ser só um jogador, a ser um homem, a ser um líder, a ser um capitão de time. Uma vez, numa entrevista, você disse assim, eu quero o Havaí sempre na Série A e o Figueirense na Série C, D, ou até sem sério. Esse ainda é o pensamento do Marquinhos? Eu quero o Havaí na Série A. Cara, eu já comecei, eu me preocupava muito com o adversário. Agora eu já não estou mais aí, não. Eu quero o Havaí bem. Havaí bem até porque se a gente estiver na Série A, a gente sabe que a gente tem pelo menos quatro pontos. A gente nunca perdeu o Figueirense na Série A. Então, é uma boa causa. Isso é número, não estou falando nenhuma mentira. Amanhã, depois a gente perder, tudo bem, vai ser a primeira derrota. Mas até hoje não tem nenhuma derrota na Série A para o Figueirense. Desde quando a Série A é a Série A, não aquela vez que era 150 times na Série A. Isso aí era um amontoado. Isso aí era a Copa que tem interligas aí, vai todo mundo. Então, todo respeito a interligas. Mas, cara, eu hoje penso no Havaí. Penso no crescimento do Havaí. Penso na evolução do Havaí. Enquanto eu tiver força, enquanto eu puder ajudar, eu vou estar dentro de campo. Depois, se eu puder ajudar dentro de campo, fora de campo, mas sempre estar ajudando no Havaí. Porque acredito que o Havaí, ele é muito grande para estar parado no tempo. Hoje a gente está parado no tempo. A gente tem que dar... Tudo que o Zuninho fez foi importante, né? Agora, com baixo só, a gente tem que dar um salto. Dar um salto como? Voltar à Série A, ter mais recursos, melhorar a nossa situação na base, melhorar o nosso investimento na estrutura. O Havaí foi para a Série A no passado, não botou um tijolo, não teve nada de melhoria. Então, isso aí é perca de tempo, é um ano perdido. A gente não pode perder. O clube de futebol, ele tem sempre que está evoluindo. Independente de série, tem sempre que está evoluindo. Buscar parceiros, buscar situações para poder dar opções para o pessoal trabalhar. Porque da base que vai sair os nossos ídolos, vai sair a nossa situação financeira ser resolvida com a base. O Havaí já teve jogadores para a seleção, está tendo. Então, isso aí mostra que a gente tem que dar mais condições para o pessoal da base e também cobrar. Cobrar bastante, porque a partir do momento que você dá, você tem um leque de opções e paga tudo em dia, está tudo certinho, você tem que cobrar. Você tem como cobrar. Então, o meu pensamento é estar cada dia mais evoluindo e juntamente poder ajudar o Havaí a dar um salto de qualidade. O Havaí e a torcida havaiana para o Marquinhos? A torcida havaiana para mim é uma extensão do meu coração. Então, quando eu olho ali o pessoal lotando, é porque a ressacada era diferente, era puxa. O torcedor leva o time. O torcedor leva o time. É um time que tem uma força muito grande. Com a torcida a gente sabe que o apoio deles é fundamental. E esse estádio aqui a gente sabe que já teve gol de goleiro, gol de vento sul, gol de bicicleta, gol de tomar lá. Então, são coisas que são místicas que o torcedor... Acontece na ressacada. Mas porque o torcedor também acredita. E o jogador também acredita. Porque todo mundo fala que se o Havaí faz coisa, mas com o time ruim não fazia nada. Então, o time tem que ser bom, o time tem que acreditar, o torcedor tem que abraçar a causa. E as coisas positivas, pensar positivo para a coisa acontecer. Ah, o Havaí faz gols 44. Mas é porque o torcedor não arreda o pé daqui. É porque o jogador acredita. Porque o jogador batalha. O Havaí tem essa história, mas é o seguinte, você tem que trabalhar. Porque como eu falo, o Havaí é sorte. Ah, o Marquinhos é um cara de sorte. Mas se eu disser, eu sou um cara de sorte. Mas ficar no sofá da minha casa, com o braço aqui, eu não vou. Não vou ganhar na Mega Sena, não vou ser jogador, não vou ser nada. Não vou ganhar nada. Mas toda a vida que a sorte me procura, eu estou aqui, trabalhando. No sol, na chuva, no vento, no frio. E estou aqui com dor, sem dor, estou trabalhando. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando, a probabilidade de ter um pouco mais de sorte é maior. Então, o que eu penso é, a gente tem que ter sempre essa ligação. Independente, como eu falei, de sério ou não. O Havaí tem que ter a sua torcida forte, o seu sócio apoiando sempre. Porque, como eu falei, eu vou passar. O Havaí não é de ninguém. O Havaí é do torcedor. O Havaí é meu. Eu sou sócio. O Havaí é do outro, que é sócio. O Havaí é desse, que é sócio. O Havaí é da torcida. Então, a gente tem que amar esse clube e cada vez mais fortalecer para esse coração cada vez bater mais forte e poder cada vez mais conseguir os resultados positivos. Quem tem mais gols? Pelé ou o seu Santos, o seu pai? Ô, o pai é, né? O pai disse que tem 1019 gols, cara. Mas eu vou te falar, não. Vi nem 30 gols dele. Mas ele diz que tem, né? E a gente não pode contrariar o pai, né? A gente, às vezes, discute. Duvida dele, mas contrariar jamais. Então, ele diz que tem 1019 gols. Ultimamente, eu estou indo nos jogos aí e a bola nem perde.